Eu não sei se você sabe, mas plataformas de redes sociais, plataformas de pesquisa como o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Google, essas plataformas possuem programas de monetização do conteúdo, assim como programas de monetização do espaço. Calma que você vai entender. Isso significa que quem produz, por exemplo, algum tipo de conteúdo nessas redes sociais, pode ser pago pelas plataformas segundo os critérios que elas mesmas estabelecem. Isso a gente chama de monetização. Meu amigo, minha amiga, nem todo mundo que tem uma conta em rede social é remunerado por aquilo que publica. É necessário que o usuário opte formalmente por ser um criador de conteúdo, um creator, como se diz na linguagem das redes. Quem olha por fora dificilmente consegue obter essa informação sobre uma pessoa. Apenas a própria pessoa e a plataforma sabem se há uma monetização ou não. Por exemplo, eu, você está aqui no meu canal do YouTube, eu estou aqui produzindo um vídeo. Se eu tivesse optado por monetizar esse conteúdo, significaria dizer que quanto mais visualizações eu tivesse, mais o YouTube ia me pagar por isso. E por quê? Porque ao longo do meu vídeo ou no começo dele, ele pode pôr propagandas pagas. E aí, uma parte daquilo que ele recebe das propagandas pagas, ele paga para os creators. Eu, no meu caso particular, como eu sou da magistratura e eu não posso ter esse tipo de remuneração, eu não optei por monetizar. Mas é muito comum que as pessoas optem por monetizar. Por isso que você vê no YouTube, propagandas antes de você assistir uma live, antes de você assistir um vídeo. E as pessoas responsáveis por aquele vídeo que você está assistindo, elas podem então ter o conteúdo delas monetizado. Mesma coisa agora com o Instagram, com o Facebook. Eles abriram a possibilidade de aquelas pessoas que divulgam vídeos, que fazem lives, delas monetizarem o conteúdo. Então, o que a gente está tratando aqui hoje é disso, de você conseguir penhorar o crédito que o seu devedor possa ter junto a essas plataformas, por ele monetizar o conteúdo. O fato que você precisa entender é que qualquer pessoa que tenha conta em uma rede social, pode ser um creator, um criador de conteúdo e por isso pode estar recebendo algum crédito. Também, meu amigo, minha amiga, quem possui um blog, quem possui um site, pode monetizar esse site, alugando um espaço de publicidade para o Google, para o Facebook e para várias outras empresas. Para a Amazon, por exemplo. O programa do Google que permite você monetizar um site, se chama Google AdSense. Google AdSense. Nós estamos vivendo a era da informação nas redes sociais. As pessoas estão descobrindo cada vez mais o poder de fazer dinheiro com vídeos, com postagens, com sites e com blogs. Então, presta atenção que isso aqui é o presente e o futuro da penhora de bens. Tem muita gente que recebe milhões de reais, aliás, milhões de dólares, porque essas plataformas pagam em dólar. E talvez você está desprezando uma enorme fonte de penhora. É possível juridicamente penhorar esse crédito do devedor? Olha, de acordo com o artigo 835, inciso 13 do CPC, absolutamente sim. O artigo 835, ele fala lá, ó, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E lá no inciso 13 fala outros direitos do devedor. Como a gente acabou de ver, o crédito que o devedor tem junto às redes sociais, junto a essas plataformas, por ter produzido conteúdo, por ter alugado um espaço de publicidade, é um direito que ele tem. Ele não tem o direito de crédito junto à plataforma? Então, essa penhora é juridicamente possível. Está aqui, ó, expressamente prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, beleza? Quando? Agora vamos para o ponto crucial. Quando que você deve formular esse pedido? É em qualquer momento da execução? É quando você inicia a execução, o pedido de cumprimento de sentença? Você acha que você já tem que, de cara, formular esse pedido de penhora? Lembra, todo pedido de penhora que você for fazer nos seus processos, você tem que submeter à regrinha QCP. Quando, como e por quê? Olha, anota aí. Você nunca vai pedir logo de cara na sua execução, no seu cumprimento de sentença, que o juiz faça a penhora desse crédito. Por quê? Porque eu acabei de te mostrar. O CPC, ele estabelece uma ordem de preferência de penhora. E a penhora de crédito do devedor é o último item dessa lista. Lá no artigo 835, o Código de Processo Civil, ele fala a ordem de penhora. Primeiro, o dinheiro, depois título da dívida pública, depois título mobiliário, veículo, imóvel, semovente, etc. Outros direitos do devedor figuram lá como o último item da lista de penhora. Então, na prática, depois que você tiver tentado penhorar, sem sucesso, dinheiro pelo CISBAJUDE, veículo pelo RENAJUDE, bens móveis e imóveis do devedor, aí sim você vai formular o pedido de busca e penhora de crédito que o devedor tenha junto às redes sociais. Nunca antes disso, tá bom? Meus amigos, ao longo da nossa jornada, aqui nas minhas aulas de quinta-feira, eu vou te ensinar várias espécies de penhora. Em todas elas, você precisa ter bem claro quando que você deve formular, quando que você não deve. Se você formular no momento inadequado, o juiz vai indeferir, não porque a penhora não deve ser feita, mas porque ela foi pedida no momento inadequado. E ora, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Eu, como magistrado, eu não concordo muito com isso, de ter momentos corretos para formular a penhora. Por que eu não concordo com isso? Porque, para mim, a execução tem que dar resultado. Se você, de cara, penhora dinheiro, ou de cara, penhora um direito que é possível de ser transformado em dinheiro, para mim, o objetivo é o mesmo. Mas eu estou aqui para te ensinar o que funciona na prática. E, na prática, é assim que os tribunais que os juízes têm se comportado. Eles têm definido esse tipo de penhora mais para frente na execução, depois que você já formulou os pedidos tradicionais. Então, anota, você nunca vai pedir essa penhora que eu estou te ensinando hoje logo de cara, tá bom? Vamos agora para o como e para o porquê. Vamos lá para o como e para o porquê. Agora é o ponto mais importante que você precisa entender. Vamos para o como e vamos para o porquê, beleza? Toda pretensão de penhora tem que ser apresentada pelo juiz através de uma petição avulsa, de uma simples petição. Pode ser a petição inicial da execução do cumprimento de sentença, ou pode ser uma petição intermediária apresentada no curso da execução. No nosso caso aqui, eu acabei de te falar para nunca pedir no começo. Então, esse pedido não vai estar na sua inicial da execução. Vai ser uma petição intermediária. E um detalhe, você sempre vai apresentar essa petição de forma sigilosa. Por que de forma sigilosa? Bom, primeiro de tudo, o primeiro item da sua petição, quando você for formular esse pedido, o primeiro item da sua petição vai ser mostrar para o juiz que ela está adequada no tempo. Como assim? O primeiro ponto que você vai colocar na sua petição vai ser a demonstração de que você tentou sem sucesso outras medidas de penhora. Olha, excelência, a execução foi iniciada no dia tal. De lá até hoje, o exequente já tentou penhorar dinheiro pelo sisbajude, penhorar veículo pelo renajude, já tentou encontrar outros bens do devedor pelo infojud, já tentou encontrar imóveis, mas nenhuma dessas medidas tiveram sucesso. Veja, você acabou de mostrar para o juízo quando o juízo, opa, está adequado, ele já tentou as penhoras preferenciais. E aí, o segundo parágrafo vai ser explicando por que você está apresentando o pedido agora de penhora de crédito de forma sigilosa. E essa explicação é muito simples. Se o devedor ficar sabendo desse pedido antes do juízo deferir, ele pode simplesmente entrar em contato com a rede social e pedir para que tire do nome dele e pedir para que seja levantado todos os valores, todos os saldos a receber. O devedor pode inviabilizar essa penhora caso ele fique sabendo da sua pretensão. Então, o segundo parágrafo do seu pedido vai ser a explicação para o juiz o porquê a sua petição está sendo apresentada de forma sigilosa, tá bom? Esse vai ser o segundo parágrafo da sua petição. Próxima coisa que você vai colocar na sua petição é a explicação do que se trata o crédito que você está buscando. Então, meu amigo, minha amiga, nem todos os juízes conhecem esse crédito que nós estamos trabalhando aqui. E muitos nunca deferiram esse pedido na prática. Não são todos os juízes que são ligados a redes sociais. Não são todos os juízes que conhecem essas formas de monetização. Por isso que na primeira vez que eles analisarem um pedido como esse que eu estou te ensinando, eles vão precisar de maiores explicações. Então, depois que você tiver mostrado para o juiz tudo o que você já tentou, sem sucesso, depois que você tiver mostrado para o juiz por que a sua petição está sendo apresentada de forma sigilosa, você vai explicar o que é esse crédito que eu estou tentando penhorar. Excelência, o crédito que o devedor possui junto às redes sociais é isso aqui. E começa, explica, explica em detalhe, explica em vários parágrafos. Olha, no Facebook o devedor pode ter esse e esse crédito. Olha aqui um print do programa do Facebook. No Google o devedor pode ter esse e esse e esse crédito. Olha aqui um print, olha aqui um link onde o próprio Google explica esse crédito. Lá no YouTube o devedor pode ter esse e esse crédito. Então, agora é o momento de você explicar do que se trata esse crédito. Não é simplesmente jogar uma petição de três parágrafos dizendo eu quero que se penhore crédito que ele tem no YouTube. Lembra, nem todos os juízes vão saber do que se trata. Muito provavelmente, na sua comarca, você vai ser o primeiro a pedir isso porque você é antenado, você é antenada, você assiste às aulas. É do professor José Andrade e eu te ensino aquilo que funciona e aquilo que há de mais moderno. Então, nesse ponto da sua petição, você vai explicar o que é o crédito que você está querendo penhorar, beleza? Então, você vai explicar o que é o crédito que você está querendo penhorar, beleza?